Nesse nível a gente vai trabalhar um dos conceitos mais ignorados no violão solo. É uma coisa que eu já vi muita gente de nível intermediário, quase avançado, não prestando atenção. E às vezes é precisamente isso que faz com que muita gente não consiga chegar no nível avançado no violão solo. Que é o legato. O legato nada mais é do que você ligar uma nota na outra. Se eu pedir pra você cantar duas notas, quais que eram? Provavelmente você vai cantar elas unidas e não separadas. Você não vai cantar uma nota, dar uma pausa e cantar outra nota. No violão é a mesma coisa, você fala, toca duas notas. Provavelmente alguém vai fazer algo do tipo... Você não vai fazer... Mas muita gente, quando vai tocar peças, por conta da dificuldade técnica de manter uma nota ligada na outra, Toca peças inteiras com uma articulação, uma maneira de tocar muito estacato, Que é justamente o contrário de legato. Que é com essas pausas, com essas interrupções. É como se você deixasse a música toda meio picotada. Isso interrompe a fluidez musical e dificulta muito a expressividade no repertório que exige uma interpretação mais legato. Que é a maioria do repertório de violão solo. Para trabalhar o legato, a gente vai fazer um exercício que é feito para isso. A gente vai começar com ele nessa região mais aguda, E depois vai fazer o mesmo e aplicar os mesmos princípios para as regiões mais graves. Primeiro você toca uma nota, normal. Depois você vai tocar uma nota na corda de cima do instrumento. Mas você não vai interromper a primeira nota. As duas notas vão soar ao mesmo tempo. E você vai deixá-la soando ao mesmo tempo. E depois você vai tocar a nota de baixo de novo. A questão aqui é que para fazer um legato, você não precisa deixar as duas notas Soando como se fossem um acorde. Você pode tirar a nota. Mas a questão é quando você vai tirar essa nota. E a resposta para isso é assim que a segunda nota já estiver soando. Então eu toquei a primeira. A segunda. Quando eu toquei a segunda, eu posso tirar a primeira. E o mesmo vale para a volta. Toquei a primeira nota. Toquei a segunda. Depois de tocar a segunda, eu posso tirar a primeira. Primeira. Segunda. Tirei a primeira. Esse exercício todo foi pensado para ser feito com bastante consciência do movimento. De maneira bem lenta. E o mesmo vale para essa passagem bastante simples aqui. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tocam com interrupções em momentos que não precisaria. A nota precisa dessa continuidade para soar fluida, senão ela soa interrompida. Esse nível é sobretudo um treino de escuta. É difícil perceber, se você já está acostumado a tocar há muito tempo, com uma articulação menos legato. Uma articulação que não necessariamente vai ser um estacato, mas uma articulação interrompida. Meio picotada. É um pouco difícil você perceber isso. Então, esse exercício serve também para aumentar e para aguçar a sua percepção em relação a quando você está fazendo de fato um legato. E quando você está interrompendo as notas. Se você conseguir fazer o exercício a seguir inteiro, sem trastejar, mantendo um ritmo constante, sem atrasar por dificuldades técnicas, aí você pode passar para o próximo nível. Se você conseguir fazer o exercício a seguir, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade. Se você conseguir fazer o exercício a seguir, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade, sem atrasar por dificuldade.